Tá todo mundo aí curtindo, o pessoal que tem acompanhado o trabalho do Rubênio sabe o quanto é importante, todos nós sabemos o quanto é importante cada vez mais incentivarmos o trabalho deles que são guerreiros da arte, minha gente guerreiros da cultura, nossos escritores, nossos poetas sabemos que a Academia Sul-Mato Grossense de Letras precisa também da participação popular cada vez mais só que aí alguns amigos enviaram um carinho todo especial pra você hoje nessa sua participação vamos ver quem são? Roda aí Olá Lia Maio, eu sou o Ângelo Arruda e venho aqui hoje falar sobre o meu amigo Rubênio Marcelo ex-poeta, compositor, escritor, membro da Academia Sul-Mato Grossense de Letras nordestino como eu e que hoje tá aí no seu programa e eu quero só reverenciar essa figura esse grande homem da cultura Sul-Mato Grossense tão necessária pro nosso Estado um bom programa aí pra vocês Oi Lia Maio, um grande abraço pra você e pros seus telespectadores eu tô aqui pra falar de Rubênio Marcelo e Edmário Galvão são dois parceiraços assim que eu tenho um orgulho muito grande de os conhecer de perto de desenvolver trabalhos com eles o Galvão, vocês sabem, é um violonista de mão cheia intérprete de Chico Buarque fantástico e um compositor de enorme talento eu gostaria também de deixar de dizer que o Rubênio Marcelo é um poeta que já escreveu mais de dez livros publicados ele é membro da Academia Sul-Mato Grossense de Letras e é um grande amigo eu quero parabenizar os dois que estão curtindo juntos aqui com vocês Olá Lia, você tá aí na companhia do Rubênio Marcelo esse poeta maravilhoso essa referência que a gente tem aqui na arte dos escritos de Mato Grosso do Sul é, quer dizer, tantos livros e livros publicados um grande escritor, um grande crítico literário, músico e que tanto participa justamente do nosso estado na vida cultural e ainda com frades na Academia Sul-Mato Grossense de Letras e o Galvão, né, músico que tanto também tem de atividade na parte musical aqui do estado e que no seu talento faz com que a gente tenha, curta um pouco mais ainda as sonoridades musicais você tá em excelência companhia e aí